e fala galera que gosta de orquídeas e assiste o meu canal eu sou o fábio santos e você está no orquídeas continental hoje mais uma vez estou falando sobre esse pó o pó mágico que faz qualquer orquídea florir um adubo orgânico gostei muito da criação o cara que criou tá de parabéns que é um adubo que você não tem problema de química dentro do seu orquidário perto da sua casa e ele tem todos os nutrientes que sua orquídea precisa aproveita deixa um like aqui no vídeo se não for inscrito se inscreva aqui no canal para você não perder nenhuma dica de cultivo e promoções de belas orquídeas como essa daqui e muito mais muito obrigado desde já e vamos lá falar um pouco sobre esse adubo antes galera eu peço para você que que me acompanha já aqui no orquídeas continental e você que está chegando agora conheça minha página lá no facebook vai ter promoção de orquídea lá né quando chegar em mil seguidores estarei sorteando uma bela orquídea lá para os seguidores e a mesma coisa no instagram quando chegar mil seguidores no instagram estarei sorteando também uma bela orquídea com tudo pago você ganha orquídea e também eu não cobro frete nada vai tudo grátis para você que ganhar ok bom é muito fácil usar esse adubo aqui gente é o pó mágico né você pega uma colher dessa o cara que criou o adubo essa colher vem uma colher medidora coloca uma colher rasa em dois litros de água o cara que criou o adubo ele pede uma colher rasa em um litro de água porém fica muito forte que andei queimando algumas raízes aqui aí eu aumentei um litro a mais e ficou excelente galera isso significa o que que você vai economizar ainda mais no adubo é um litro de adubo já dava para adubar bastante orquídea dois litros então dá para adubar o dobro assim a sua orquídea já pode estar até úmida né que você vem ó joga só um pouco assim ó pronto já tá adubada a orquídea aqui tem todos os nutrientes que a orquídea precisa às vezes eu uso também um bocacho ou às vezes um um foliar mas usando só esse adubo aqui é excelente é eu tô falando sobre esse adubo aqui ó um nome estranho né é um nome bem estranho bosta em lata orquídeas tem vários bosta em lata tem pra suculenta tem pra horta mas pra você que quer pra orquídea tem que prestar bastante atenção embaixo aqui quando for comprar bosta em lata orquídea pó mágico solúvel adubo orgânico como eu disse pra você é um adubo orgânico aqui tem todas as especificações pra você usar tá vendo ó uma colher e um litro de água tá vendo eles pedem mas podem fazer dois litros de água eu garanto pra vocês a cada 14 dias então você faz duas vezes por mês a cada 15 dias você usa essa adubação dá pra adubar muita orquídea e como eu disse orgânico né ele já tem até o selo de orgânico se você quiser adquirir essa lata temos aqui em nossa loja no mercado livre e também no whatsapp tá apenas 35 reais a lata com 400 gramas de adubo ok galera vou deixar o link na descrição do mercado livre e também o número do meu whatsapp vai ficar na descrição que é o ddd11 são paulo 961643761 e também você pode adquirir orquídeas como essa daqui essa daqui é uma loja case cruzamento de valqueriana muito linda a floração apenas 70 reais cruzamento de valqueriana com ludigese se não me engano cruzamento apenas 70 reais vou deixar o link na descrição e você pode estar adquirindo temos essa daqui também que logo próximo vídeo já estaria apresentando essa maravilhosa orquídea aqui se você quiser também adquirir a orquídea negra a mais negra do mundo olha só a floração dela aqui essa é a monienara milênio médica olha só galera ela tá no pote 7 mudinha você paga somente 100 reais você paga somente 100 reais outras pessoas estão vendendo aí até 300 reais uma mudinha como essa você paga no mercado livre 100 reais no whatsapp também 100 reais vou deixar o link na descrição para você estar adquirindo também caso queira a monienara milênio médica ok galera portanto esse foi o nosso vídeo de hoje você gostou se você gostou deixa um like se inscreva aqui nosso canal e compartilhe com seus amigos não esqueça de me seguir lá no instagram e na página do facebook para você concorrer belas orquídeas a cada número de inscrito que eu achar assim que nem por exemplo agora o primeiro sorteio será com mil e seguidores tanto no instagram quanto no facebook quando chegar mil num ou mil no outro será sorteada um em cada um será sorteado então será sorteado duas orquídeas ok e assim sucessivamente muito obrigado a todos e até o próximo vídeo e aí